Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Sérgio Moro diz que as críticas às prisões da Lava Jato revelam a existência no Brasil de uma sociedade de castas sem igualdade republicana. Ele tem razão. Dos 726 mil presos no país, menos de 1% foi para a cadeia por corrupção. Mas a casta dos larápios de colarinho branco não é a única. Procuradores e juízes decidiram transformar uma agenda sindical num processo de autodesmoralização. Defendem o direito a um auxílio moradia de R$ 4.377. Alega-se que o privilégio está na lei. Meia verdade. A lei diz que, além dos vencimentos, poderão ser concedidas vantagens aos magistrados. Essa possibilidade virou um direito adquirido graças a uma liminar do ministro Luiz Fux, do STF. Agora que a TV Gazeta chega à Brasília via net, é importante realçar um detalhe. Essa liminar do ministro Fux é de 2014. O julgamento do mérito está há três anos no armário de assuntos pendentes do Supremo. Alô, ministros! Acordem! O auxílio moradia faz sentido quando o servidor é transferido para outra cidade. Vira ofensa ao erário quando o beneficiário tem casa na cidade onde trabalha. Marcelo Bretas e Sérgio Moro, juízes da Lava Jato, estão nessa situação. Eles têm belas residências no Rio e Curitiba e acham normal embolsar o auxílio moradia. Moro alega que juízes estão sem reajuste salarial há três anos. Sete em cada dez juízes recebem acima do teto constitucional de R$ 33,7 mil. Eles dispõem de estabilidade, aposentadoria integral, dois meses de férias. Quem estiver insatisfeito pode pedir demissão. Agora, confundir normalidade com privilégios é um velho hábito das castas dominantes. Boa noite!